Na mesa dos policiais da DEPRI, delegacia especializada em repressão e prevenção a entorpecentes, estão todos os papelotes de crack, além de cerca de 200 reais em dinheiro e uma carteira. A droga era vendida para estivadores e usuários de droga no bairro Tabuleta, localizado na zona sul de Terezina. Cada papelote era vendido por 10 reais. Os dois traficantes foram presos aqui no balão da Tabuleta, próximo de um posto de combustíveis. Mas, apesar do flagrante, os dois continuam negando as acusações, mas já estão à disposição da justiça. E essa droga era do senhor? Não, não tem nada a dizer não. Como é que os policiais pegaram essa entorpecente com vocês? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu estava lá com o trabalho de estivador, mas não tem nada a dizer mais não. O senhor tem passagem pela polícia? Eu já tive, já. Fui liberado já. A doutora Dilma me liberou, graças a Deus. De quem era essa droga? Quem? Essa droga. Eu não sei de quem é não. O rapaz aí que sabe lá dizer. O rapaz que está lá... O senhor já foi preso por tráfico de drogas? Já foi há muitos tempos atrás, já. Muitos anos atrás. Mas não foi aqui, não foi lá em Timão. O que é que você tem a dizer sobre a apreensão dessa droga? Não tenho nada a ver não. Não tenho nada a ver não. É sua? Pega no meu braço não. Porque eu sou bem que eu tenho uma mão de asas. É sua. A droga é sua? Não, não tenho nada a ver com nada não. Nós recebemos uma ligação anônima, recebido no meu celular. De imediato já coloquei os policiais aqui, juntamente com o delegado Tales. Nós fomos até lá e lá nós colocamos os policiais para ficar observando, filmando. E conseguimos identificar esses dois traficantes que ele colocava na caixa de fósforos, seis pedras de craque. Que ficava vendendo ali para aqueles pessoal que trabalham na estiva, aquelas carretas que passam. Ficamos monitorando e vendo onde é que ele guardava o restante da droga. E fomos lá abordar. Abordamos todos eles, encontramos esta droga. Depois fomos, que a gente já sabia mais ou menos onde é que ele tinha enterrado, ali em frente do posto de tabuleta. Nós fomos lá e encontramos esta droga. E no paralelopípto encontramos escondido também aquela outra droga. É uma grande quantidade de pedra, quer dizer, aqui está caracterizando o tráfico de drogas.